Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vem com essa carinha limpa aqui porque o vídeo de hoje é o primeiro vídeo desse tipo que eu gravo aqui no canal Que é testando maquiagens novas Eu vi que comprei algumas coisinhas, né? Aí eu falo, pô, vou testar junto com o pessoal em vídeo Porém, eu já venho testando esses produtos há uns 4 dias Então eu não vou ficar aqui falando apenas coisas que eu estou vendo no momento Mas sim desses 3 dias, 4 dias que eu já utilizei esses produtos Então vai ser minhas primeiras impressões, tá bom? Qualquer resenha que vocês queiram dos produtos que eu vou mostrar aqui é só colocar nos comentários pra que eu saiba E posso trazer aqui uma resenha mais completa com mais informações, ok? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, se gostam bastante, querem mais vezes aqui no canal Quando eu tive alguma coisa novinha pra eu poder trazer aqui e testar junto com vocês e tudo mais Você deixa o like que super ajuda na divulgação, comenta, compartilha Se você é novo nova por aqui, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então vem comigo e vamos lá testar as maquiagens novas Eu tenho esse lápis aqui, ó, que ele é da Queen Ele é um lápis para sobrancelha universal, aqui diz, né? E o tom dele é esse aqui, ó Então como vocês podem ver, eu estou sem as minhas sobrancelhas feitas e eu vou preencher aqui junto com vocês Dá aquela leve penteada pra ar nela Deixa tudo no lugar Eu achei um lápis bem pigmentado e eu confesso que eu não curto tanto lápis que seja universal Porque eu não quero acesso nas minhas sobrancelhas Aí eu fiquei com o pé atrás com esse daqui, porém eu comprei porque estava bem barato Estava por três reais E ele é bem macio, não é difícil de você aplicar E vocês podem ver que já está preenchendo, olha Ele tem uma textura cremosa Que caso você veja que ficou os pelinhos muito amassados, assim, muito juntinho Vocês podem ver com uma escovinha E dá aquela leve penteada pra deixar tudo bonitinho, mas natural Eu normalmente preencho minha sobrancelha com lápis em seguida, com a sombra Pra que a mesma dure mais Mas aqui eu só vou usar o lápis junto com vocês, tá? Então, ó, vejam a diferença Tá legal, né? Eu gostei bastante Esse lápis aqui eu estou testando há muito mais tempo do que os outros produtos Então a gente tem quase uma opinião formada com ele E sim, eu super indico pra vocês pelo fato de ser barato De realmente pigmentar Ele não arranca os pelos, tá? Da sobrancelha, né? Um lápis grosseiro é bem macio Tem uma cor que vai dar certo com a maioria das pessoas Eu não vou dizer todas porque é muito exagero Realmente pode ser que ele não dê certo com alguns tipos de pessoas, né? Que tem o cabelo de um determinado tom Principalmente as loiras Ele tem um fundo um pouco cinza, mas não muito gritante Partindo agora para essa paleta aqui da Belle Angel Ela não tem nenhum número, nada assim específico É sombra Belle Angel Então, ela vem com 12 cores E tem uma outra paleta que vem com 28, né? Se eu não me engano E essa daqui me custou 12 reais, eu acho E vem com esse pincel aqui Super ajuda a aplicar as sombras, tá? É bem útil às vezes E se você não tiver algum tipo de pincel E as cores são essas aqui, ó Eu vou fazer uma maquiagem bem rápida, bem neutra Nada muito impactante Eu vou pegar esse tomzinho aqui de marrom Próximo do preto E eu já vou dizendo que Algumas cores são super pigmentadas Quando você aplicar ela na mão Porém, quando você vai aplicar no olho Como no caso da sombra preta Não pigmentou tanto Ficou falhado E isso me decepcionou um pouco em relação à cor preta Não estou falando de todas as cores, tá? Reparem que aqui super pigmentou E no olho aqui eu só passei a minha base mesmo O restinho que estava no pincel, na pálpebra Porque normalmente eu faço isso Ela tem tons de marrom que vai agradar vários tipos de pessoas Tem esse tomzinho de marrom aqui que não serve muito pra mim Porque não aparece no meu tom de pele Mas quem é clarinha vai dar super certo Pra você poder estar fazendo a sua transição Tá bom? Então eu vou pegar algumas cores aqui na mão pra vocês Inclusive a preta aqui, super pigmentada E um marronzinho, tá? Assim, é bem pigmentada na mão o preto Porém ele fica falhado na pele Você tem que ter bem cuidado na hora de aplicar esse preto aqui As outras cores eu não utilizei todas Mas as que eu utilizei eu gostei bastante E a gente aqui vai fazer na make, tá? Peguei agora um tom de dourado E vou aplicar por toda a pálpebra Só aplicando com batidinha mesmo E olha como é pigmentada essa daqui Gostei, hein? Não tinha utilizado essa ainda É a primeira vez que eu estou utilizando E eu gostei bastante Era um dourado bem bonito E como eu falei, pigmentado Então tá super aprovada, sim A maioria das cores dessa paleta Eu vou continuar testando mais Se vocês quiserem eu posso trazer Mais tutorial de maquiagens Utilizando essa paleta É só deixar aí nos comentários, tá bom? Então, como vocês podem ver Ela tem uma pigmentação bem bacana E normalmente, se você quer potencializar Uma sombra aí que não é pigmentada Você pode estar utilizando um prime para outros Ou até mesmo na sua base Aplicando com batidinhas na pálpebra E depois tirando o excesso Para que fique tudo moento Resolvi pegar a cor preta aqui da paleta Com um pincel de césar sintéticas E eu vou depositar aqui no cantinho externo E tem que ser bem de leve, assim, ó Dessa forma, ajuda mais a pigmentar E não ficar falhado Na verdade, ele é pigmentado Só que quando você vai esfumando Fica falhado, tá? Dando batidinhas primeiro Depois você vai e esfuma E aproveita aí daquela transiçãozinha Que básica entre o dourado e o preto, né? Com o dedo mesmo eu vou tentar dar aquela esfumada aqui Na borda desse... Dessa sombra Desse jeito você consegue trabalhar com essa cor, tá bom? Fica a dica Já fiz o outro olho E me desculpa se tiver algum barulho de fundo É que eu acabei ligando o ventilador Porque aqui está um calor Que não está dando certo, gente E eu gravo no meu quarto E é tudo fechado Pra evitar realmente o barulho nos vídeos E eu preciso ligar o ventilador Porque eu tô morrado Mas enfim Abaixo da sobrancelha Eu passei esse tomzinho aqui de marrom Que em mim fica quase que um beijo Quase não aparece Só dá aquela iluminada básica Abaixo das sobrancelhas, tá bom? Então com essa paleta daqui Fiz essa make Como eu falei As cores são bem legais São pigmentadas O preto dá aquele trabalhinho De você poder trabalhar com ele Mas vocês conseguem sim usar essa paleta Gente, o preço é muito bom E a Belly Angel só vem arrasando, né? Pelo amor de Deus Tenho esse lápis jumbo aqui Que ele vem com um apontador Que é muito bom isso E do outro lado ainda vem com um esponinho Olha Paguei acho que R$7,00, R$8,00 Ele é da Belly Angel Esse daqui E a ponta dele é bem grossinha mesmo E o bom é que se você não tiver um apontador Ele já vem com um E facilita muito a sua vida O que é que eu vou fazer com esse lápis aqui? Eu vou aplicar bem lente aos cílios Pra fazer uma base dos cílios postiços Que sim, eu vou utilizar aqui nessa make Que também é uma maquiagem nova E com o próprio lápis Eu já dou também aquela esfumada Não vou usar nenhum pincel, não Vou utilizar também na linha d'água Eu posso dizer que ele é preto sim, tá gente? Porém, eu utilizei algumas horas E ele não fica tão intenso Quanto na hora da aplicação Ele vai saindo um pouco Mas não sai por completo Ainda a sua linha d'água Ela fica, né? Preta Então, não é a prova d'água também Já testei Não é a prova d'água Ele é um lápis bem macio Dá pra você também fazer base de sombra com ele Vai dar super certo Lembrei agora que eu não precisava fazer o traçado aqui Sabe por quê? Porque eu vou fazer um delineado com Delineado aí já que eu tenho aqui Ah, isso foi esquecido Mas enfim, deram pra vocês perceberem Que vocês conseguem também fazer isso Olha Então por esse motivo Eu vou aplicar ele aqui embaixo Porque em cima não era necessário Então eu vou aplicar aqui até metade do olho Uma dica que eu dou Se você tem muitas linhas de expressão E quer aplicar ele aqui Onde eu apliquei agora Você tem que Colocar uma sombra por cima Pra fazer com que esse lápis dure mais Porque ele vai borrar fácil Vou pegar o mesmo tom que eu utilizei Na pálpebra E vou aplicar aqui Isso no ano O próximo produto que eu vou estar mostrando pra vocês É esse aqui da Louis Ansi Que é um delineador em gel E ele vem com esse pincelzão aqui Que eu achei um pouquinho grosso Pra se fazer um delineado, né? Então eu não gostei muito de fazer com ele Mas aí você pode estar utilizando Um outro pincel, por exemplo Que tenha o mesmo formato do que veio Com um delineador Porém ele tem a pontinha Um pouco mais fina Enfim O delineador é essa gracinha aqui Eu nunca tinha utilizado O delineador em gel A primeira vez E assim Como é a primeira vez Sempre tem aquela dificuldade no início Mas é só você treinar Que dá tudo certo Ele é assim Vou pegar um pouco aqui no pincel E aplicar aqui No braço pra vocês Poderem ver Tanto que ele é preto Ó Esse primeiro aí Ele é bem pigmentado E é um pouquinho difícil de sair Você tem que retirar Eu tentei na verdade Retirar com a água O pincelar E deu um pouco de trabalho Mas fica a dica Pra vocês Tirarem com óleo de coco Sai super fácil E super rápido Ele vem com esse lacrezinho Que você tem que manter Sempre quando você estiver utilizando E eu vou colocar E agora eu vou pro momento Mais tenso Que tá bem delineado Então fiquem aí observando Pronto Já fiz E olha como ele é bem tenso Apesar de que tem uma sombra Por trás dele Mas ele é desse tom mesmo E eu adorei Super macio Super pigmentado Ele seca Mas um tempo assim Bem legal Se você der uma borrada Você consegue ainda Dar uma limpada Não demora muito Pra fazer isso Mas sim vocês conseguem Dar aquela limpada básica Então vamos agora Pra essa máscara aqui Avon True Color Que é a máscara alongadora Para cílios da Avon A Supreme Oil Eu tô traçando ela E eu já vou avisando Ela não é a prova d'água Mas ela Ela é boa No quesito Retirar fácil Você que gosta De uma máscara Que realmente Não seja difícil De ser retirado Então isso É um ponto positivo Pra quem gosta Eu também gosto Só que eu prefiro A prova d'água Eu não vou aplicar Muito dela Porque eu vou colocar Cílios portiços Mas eu posso dizer Que ela alonga Realmente os cílios Não vai dar pra vocês verem Porque eu tô com Um fundo preto Aqui na maquiagem Mas eu vou fazer Uma resenha dela Tá? Tenho certeza disso Ela é super preta Tem um cheirinho Bem gostosinho Assim Nada muito extraordinário Super fácil de retirar Com água Ele sai Tipo uns gruminhos Sabe? Em pedaços Na verdade Não em pelota Apliquei três camadas De todas as vezes Que eu tentei E assim Gostei bastante Fiquei essa sombra E vou pegar O mesmo tom Que eu utilizei Em toda a pálpeza E vou aplicar Aqui no cantinho Eu sigo os portistas Que eu vou utilizar Esse daqui Eu pedi no site Da Zafu Acho que assim Se pronuncia Vou deixar o link Desse site Esportista Aqui no bloco De informação Pra vocês E vai ter um vídeo De recebidos Dessa loja Então só aguarda Tá? Mas então Eu vou testar Ou vou colocar Aqui pra vocês Já usei uma vez só Ele é bem grandão Tem esses cílios Bem separadinhos Assim Que dá bastante volume Eu só achei Que o final deles É bem diferente É porque eu dei Uma cortadinha Pra deixar Um pouquinho igual Mas enfim Vou aplicar Com uma cola Da Macrylan Para cílios Transparente Pronto meus amores Já coloquei os cílios Olha que poder Que ele fica Muito lindo Segunda vez Que eu estou usando Então já dá pra Perceber que tem Como você utilizar Seis várias vezes É só você ter Cuidado Tá bom? Apliquei também O batom Que é a cor Essa que vocês adoram Que eu sei Sempre me perguntam É a 5 vaidosa Da Zanf É um batom metalizado Dele Eu só tenho esse E assim Muito lindo Tô com uma espinha Aqui Ninguém tá vendo Pelo amor de Deus E a última coisa Que eu acho Que tem pra testar É esse pincel Também Que eu pedi Na Zafo Zafo Na loja da China Que ele é um lequezinho Bem fininho Sabe? Não é muito cheio De cerdas não E aí eu ia utilizar Esse produtinho aqui Pra poder fazer iluminado Só que não Eu vou utilizar Essa paleta Porque sim É possível você fazer Um iluminado da pele Com sombra É só você pegar Uma sobra Que tem uma Uma cor que combine No caso Eu vou utilizar Esse dourado Aqui Que a gente utiliza No olho E aí vocês vão poder Ver Coisa linda E esse pincel Também Ele ajuda Vocês estão conseguindo Ver? Vou aplicar Do outro lado Olha pra isso Em foto Tá muito melhor Sabe? Eu vou exagerar Aqui pra que vocês Possam ver Olha isso É possível fazer Sim com sombra Então não fique Só se apegando A iluminadores Tá? Porque sim É possível com sombra Ah! Tem esse produto aqui Que eu já ia esquecendo Ele é a água micelada Avontro Que é o lançamento deles E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a maquiagem Não porque eu tenho Que gravar outro vídeo Né? Mas lembra Que tem esses produtinhos Aqui na minha pele Então eu vou colocar Um pouquinho aqui No algodão Mas se você tiver Um algodão em disco Também pode, tá? E aí vamos ver Se vai conseguir retirar Isso aqui facilmente Ou não Mas eu tenho uma resenha Completíssima deles Aqui no canal Fique tranquila E tranquila Tá? Pronto Eu já coloquei aqui E aí eu vou passar De leve Bom Vocês perceberam Que a sombra Saiu bem fácil Mas o delineador Não, né? Vou passar novamente Aqui na sombra O restante que ficou aqui E isso vai sair Já aqui Você vai ter que esfregar Um pouquinho Pra tentar tirar Com a água micelada E eu tô esfregando Bastante Tá? Esfregando Você consegue Mas se você for Na leveza Não vai tirar não Aquele delineador Aqui, né? Que a gente usou Na maquiagem Que é o da Louis Ansi Não senti que esse produto É oleoso Diz que não precisa enxergar Mas você sabe, né? Eu sempre faço isso Enfim, vai de cada um Então, meus amores Esse foi o vídeo Testando maquiagens novas Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Me conta aí Se você quer realmente Resenha de alguns produtos Aqui Me conta nos comentários Clica no gostei Se inscreve Compartilha E até o próximo vídeo Tá bom? Um cheiro, meus amores Tchau Hoje eu não vou dar o tchau Com a mãozinha Porque tá meio complicado, né? Tchau